que diremos pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado como viveremos ainda nele ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em jesus cristo fomos batizados na sua morte de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que como cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do pai assim andemos nós também em novidade de vida porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte também o seremos na da sua ressurreição sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito para que não sirvamos mais ao pecado porque aquele que está morto está justificado do pecado ora se já morremos com cristo cremos que também com ele e viveremos sabendo que tendo sido cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre a morte não mais tem domínio sobre ele pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado mas quanto a viver vive para deus assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado mas vivos para deus em cristo jesus nosso senhor não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer dizem suas concupiscências nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade mas apresentai-vos a deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a deus como instrumentos de justiça porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não está debaixo da lei mas debaixo da graça pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei mas debaixo da graça de modo nenhum não sabeis vós que a quem vos apresentar de expor servos para lhe obedecer sois servos daquele a quem obedeceis ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça mas graças a deus que tendo sido servos do pecado obedeceste de coração a forma de doutrina que fortes entregues e libertados do pecado fortes feitos servos da justiça falo como homem pela fraqueza da vossa carne pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação porque quando ereis servos do pecado estáveis livres da justiça e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais porque o fim delas é a morte mas agora libertados do pecado e feitos servos de deus tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de deus é a vida eterna por cristo jesus nosso senhor romanos 6 verso 1 a 23 e aí e e e Legenda Adriana Zanotto